Bom dia, o animal que nós estamos trabalhando aqui é a anta. Eu estou colocando a alimentação dele aqui, mas é porque a alimentação dele já é balanceada, não é para todo mundo que pode chegar e fornecer o alimento para o animal. A anta é um parente bem distante do cavalo que nós conhecemos, então ele é um pouco parecido, principalmente com relação à alimentação. É um animal herbívoro, ele se alimenta basicamente de flores, folhas, frutos e um pouco de casca. E é um animal que gosta bastante de água, então a gente tem no recinto uma quantidade bem boa de água que é para o animal nadar. É comum esses animais nadarem bastante. O período de gestação desse animal é bem longo, eles só conseguem tirar um filhote por vez. Então você consegue criar um filhote por vez. Ocorre em todo o Brasil e é conhecido por ser o maior mamífero da nossa fauna. Então o maior mamífero brasileiro é a anta, que é esse animal que nós temos aqui. Esse daqui que nós temos no zoológico é o macho, que nasceu aqui no zoológico. Então por isso que ele é assim, ele é mais dócil, ele é mais tranquilo, porque ele já foi acostumado com isso. Mas esses animais nadam na natureza, eles são bem agressivos e podem chegar até a matar um ser humano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí